Você é meu farol, meu talismã, meu sol, meu dia, meu day-old. Você é meu astral, meu mapa virtual, meu raio-x emocional. Você é minha voz, metade de nós, meu adubo, meu sal. Você é minha só e nunca vai ser só, nem de fulano, de tal. Quando o caminho no escuro, é por você que procuro. Hum, somando tudo é tão raro, meu paladar e seu faro. Você é meu farol, meu talismã, meu sol, meu dia, meu day-old. Você é meu astral, meu mapa virtual, meu raio-x emocional. Você é minha voz, metade de nós, meu adubo, meu sal. Você é minha só e nunca vai ser só, nem de fulano, de tal. Quando o caminho no escuro, é por você que procuro. Somando tudo é tão raro, meu paladar e seu faro. Um, 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 um. Um, 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 um. Legenda Adriana Zanotto